Em meio a Caatinga, no município de São Raimundo Nonato, foi erguida a casa de detenção Dom Inocêncio Santa Maria, um presídio de segurança máxima que já virou modelo para o Piauí. Para entrar nas dependências do presídio, a gente passa por um rigoroso sistema de segurança, onde o veículo é examinado por dentro, por fora e também por baixo. Já estamos no posto 2, onde o rigor é ainda maior. O acesso às dependências, só se passar por este póstico eletrônico, onde temos que tirar todo e qualquer objeto metálico. Todo o material de mão e até a bota passam por este equipamento de raio-x. O que o senhor conseguiu identificar aí? Essa parte orgânica, aqui essa parte que é amarelo queimado de orgânica, e a parte que fica de azul que é de metal. Porque essa parte de metal faz parte mesmo do espaço indústria que você bota aí do calçado mesmo. Não tem nada? Não estou transportando nada aí? Não estou transportando nada. Nenhum tipo de arma, nem drogas, nada. Tudo que vier aparece nessa máquina? Aparece, aparece. Se for droga, se for a parte orgânica, se for a parte metal, que é a parte orgânica, a parte que vem com a droga, a parte metal aqui aparece em azul. Aqui se quiser acrescentar, fazer um zoom, qualquer coisa assim, para olhar mais de perto. Nem mesmo o diretor de presídios da Secretaria de Justiça escapa da vistoria. Não é um constrangimento, né? Por adentrarmos a uma área de segurança, temos que nos sujeitar às regras desse local. E um presídio de segurança máxima como é São Raimundo Nonato não poderia ser diferente, né? As regras aqui têm que ser seguidas. Antes de tudo, o próprio juiz da execução, o promotor também da comarca de execução, eles passaram por aqui, o próprio juiz passa por esse mesmo procedimento, promotores, o diretor do presídio, o secretário, o governador, quem adentrar o presídio, sem exceção, não há que deixar de ser feito o procedimento. Finalmente entramos nas dependências do presídio. Daqui para frente, ninguém entra armado, nem mesmo os agentes penitenciários. Agora a gente chega no posto 3, que é o último posto de segurança onde a pessoa passa por mais uma revista. Nesse posto é mantido algum procedimento como o procedimento da raquete. Então a pessoa fica atrás dessa linha vermelha que temos aqui, pode fazer em mim. Aqui tem duas marcas, então ele vai abrir as pernas nessa posição e vai abrir os braços. E eu vou pegar aqui, vou passar. E de permissão, com a permissão dele eu vou... Com isso nós podemos ter um controle maior de tudo que se entra na unidade. Pelo mesmo rigor, passa o detento ao chegar ao presídio de segurança máxima. Este veio de Floriano e está no setor de inserção. Aqui começa o doutrinamento do preso. Ali, olá, seja bem-vindo à casa de detenção São Ramim do Leonardo. Nessa penitenciária, o regime é diferenciado de todas as outras entrevistadas do Piauí. Você está entendendo? Sim, senhor. São duas horas de doutrinamento. Em seguida, o preso é identificado, fotografado e recebe o material de consumo. Essa aqui é a sua sandália, onde você vai usar essa sandália aqui da penitenciária. Você vai estar recebendo um kit de um pedido individual para você, pessoal. Nesse kit, quando tem um papel higiênico, um sabinete, um prêmio dental, um sabão em barra para você lavar as suas roupas. Você também vai estar recebendo um fardamento da penitenciária, onde é obrigatório o uso dele. Você tem que usar todos os dias esse fardamento e você é responsável por ele. Você é seu. Prosseguimos com a nossa incursão pelas dependências do presídio. Estas são imagens inéditas na TV piauiense. É a primeira vez que uma emissora de televisão mostra um presídio de segurança máxima por dentro. Aqui, as paredes, o teto e o piso são de concreto armado. Não há reboco. A pintura é sombria e não há nenhum tipo de pichação. O sistema implantado aqui pelo Departamento Penitenciário Nacional é inovador e revolucionário. Os detentos usam farda e tudo funciona através de comando de voz e o respeito à hierarquia. Os presos são adestrados para uma convivência pacífica nas dependências do presídio. Todos têm direito ao banho de sol, mas antes o pátio passa por inspeção e o preso por um procedimento padrão. Atenção aí, José Luiz. Vem. Vem. No Dom Inocêncio não há visita íntima e só a família e o advogado podem visitar o preso. Este grupo se submete a sessões com a defensora pública e também com a assistente social. A comida é preparada no presídio, aliás, um cardápio variado, com direito à sobremesa. Mas a refeição é servida na cela, tudo na base do comando e da disciplina. Atenção ao pavilhão B, estão liberados. A segurança é seguida à risca. Quem abre um cadeado é também quem o fecha. Nunca um agente age sozinho. Estão sempre em grupos de três. Somente após estarem em segurança é que os presos recebem o comando para pegar a comida. Esta é a primeira vez que uma equipe de televisão entra no presídio de segurança máxima aqui de São Raimundo Nonato. Você pode observar que durante esse procedimento, olha a posição que ficam os detentos. Esse é um procedimento padrão que foi estipulado, determinado pelo DPEM, não é isso? Isso, exatamente. Os procedimentos, a filosofia implantada aqui, foi implantada aqui pelo DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional, que veio aqui, treinou os agentes estaduais, vem sempre vistoriar, de dois em dois meses, ele vem vistoriar como é que estão os procedimentos aqui. E a disciplina é o principal objetivo nosso aqui, a disciplina do detento. Tudo é doutrina repassada pelo DPEM, para que não ocorra aqui incidentes ou acidentes durante a rotina carcerária. Ou seja, para que não seja, por exemplo, um disparo acidental ou uma tentativa de, um detento, sei lá, tentar tomar a arma de um funcionário e ocorrer aquilo que a gente não quer que ocorra aqui. Outra coisa que se observa aqui é a higiene do ambiente. Todas as celas devidamente limpas, material de higiene individual, o banheiro fica ali atrás. Mas, esse também faz parte do, digamos assim, do padrão de uma penitenciária desse nível? Exatamente, pelo próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Nós exigimos também a questão da higienização deles, a organização que tem que ter. Todas as celas são devidamente identificadas, o detento é responsável por esta cela. Todo o seu material de higiene é organizado na sua mesa, que a gente chama. Não tem odor, pelo que você pode observar. E os detentos seguem sempre a disciplina, estando limpos sempre também. E as camas, sempre que adentraram, como entramos agora de surpresa, tudo devidamente organizado. A guarda externa é feita de cima e pela polícia militar, com PMs fortemente armados. Assista agora a um comando de emergência. Veja o comportamento dos detentos ao soar da sirene. Todos os presos estão condicionados ao sistema do presídio. Após algumas visitas e reuniões com autoridades da área judiciária, com os juízes de execução, com os promotores, com os defensores, colocamos lá o nosso propósito de fazer valer uma linha administrativa diferenciada. O DEPEN acreditou nas nossas propostas, deu o apoio total nessa experiência exitosa que foi de São Raimundo Nonato. Hoje o DEPEN coloca essa experiência em suas exposições e isso nos dá uma alegria muito grande, pelo esforço concentrado que aconteceu e que acontece diaturnamente em manter uma linha especializada na vigilância, nos cuidados necessários dentro deste universo penitenciário, no caso que eu me refiro a São Raimundo Nonato. Nós já estamos implantando de uma forma ainda tímida na penitenciária de Floriano, a vereda grande, na penitenciária de Picos, que já está sendo inclusive servindo como uma espécie de laboratório, para que possamos colocar também ali, fazendo adequações, fazendo mudanças tecnológicas, mudanças estruturais, mudanças dos recursos humanos. Somado tudo isso, nós queremos, dentro de um breve espaço de tempo, fazer com que Picos também seja modelo. Mas também quero colocar a de Vereda Grande, que é uma penitenciária que, quando encontramos e quando iniciamos o nosso trabalho, era bastante danificada, danificada não só nos aspectos físicos, mas nos aspectos morais também. Música Música